TV Artilheiro A direita do goleiro Otávio Lança na área Tocou ali na cabeça do índio Ficou cabeceando também Sobrou ali pra defesa do goleiro Na FCF TV O Livoeiro vem agora com o Quixadá Com a troca de passes A bola chegou do índio Colocou a bola muito acima Chegada ali do Delvan, observa pra esquerda Direita, tem a opção também do Belém Resolveu chutar fora da área Passando A esquerda do goleiro Otávio FTV, Dudu Cariri Açúcar, o joitinho, coloca a bola na área Acabou, atacando o seleção Colocando a bola pra fora Passando a estádio Autoriza a cobrança Levanta na área, passou por todo mundo Sobrou Pela direita Mas a bola acabou pra trás Vai dominando, a equipe do Limoeiro Vem pela direita, já tá passando ali no meio O Dalvan, bola foi lançada ali pra área Espalmou o goleiro Otávio Colocando a bola no meio Recebeu o Sérgio Inverteu a jogada Buscou o Dalvan Chuta fora na área Passando acima Do gol do goleiro Otávio Vitou a saída de bola Chega índio Canhotinha Cruzou Colocou a bola pra fora Ismael E foi perigo, né? Porque esse ele carioca Vai levando, passeando ali no meio Recebeu o Belém Bola soprou pra Dalvan na área Pintou Pintou Chute Bateu Espalmou o goleiro Ainda dominando Vem a equipe do Cariri Piaçu Sobrou pra defesa Tira da zona Voltiu Que acabou saindo também Olha o cruzamento Tentou o cabeceio Glariston Quer dizer Saiu o Conrado Saíram Melhor Índio Vem pela esquerda Marca Marcilon Índio Continua Faz o cruzamento Houve o desvio Do Glariston Colocando a bola Direto pra fora Passando Vem Quixadá Vem Quixadá Olha o índio Pintou o cruzamento E o chute ali do Antônio Saiu meio torto Temar Fez o segundo Paula A chegada do Quixadá A bola tá com o índio Entrou na grande área Pintou o cruzamento Asteiro Gol Do Quixadá TV Artilheiro